No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa máscara da padeira da Seda, que é a Seda Bull, a máscara de nutrição da Seda, dessa linha deles, que é uma máscara liberada de abacate com madeira de karité e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha, a minha experiência e a minha opinião sobre esse produtinho aqui da Seda, que é a máscara capilar, aquela BUM, que é a máscara de nutrição, a máscara capilar concentrada de nutrição. Eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo a minha experiência com essa máscara, tá bom? Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, já deixa seu gostei aí embaixo pra mim também e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Então vamos lá conferir essa resenha. Gente, meu cabelo está super mega sujo, eu lavei meu cabelo sexta-feira, hoje é quarta-feira, bastante dias. Então eu vou lavar ele com vocês, já é a terceira vez que eu uso essa máscara, gente, eu já falo já no início desse vídeo que essa máscara é muito maravilhosa, é muito boa mesmo, eu me surpreendi com essa máscara da Seda. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ela é, ela é bem concentrada, tá vendo? Ela é branquinha e ela é bem, bem... é concentrada, mas é emoliente ao mesmo tempo, sabe? Ela é muito boa, gente. E quando eu vou passando ela no cabelo, o cabelo meio que vai derretendo, sabe? Muito, o cabelo derrete. Máscaras nutritivas têm essas características, né? De derreter o cabelo, o cabelo fica muito maravilhoso, muito bom mesmo. Eu amei essa máscara. Então eu vou lavar meu cabelo agora, eu vou lavar com esse shampoo da 3CM, que é o shampoo com água de coco e em seguida eu vou aplicar a máscara no meu cabelo e daqui a pouquinho eu já volto pra mostrar pra vocês como que ela ficou. Ai, muito boa essa máscara, eu amei. Tô amando. Já quero comprar, depois eu quero comprar o de reconstrução e o de hidratação dessa linha também. Essa é uma linha, aquela linha ecocriação com as blogueiras, né? Eu gostei bastante, ele fala cabelos super nutridos, nutrição profunda e anti-nós. Muito boa. Aí o que mais me chamou a atenção nessa máscara, gente, é que ela, aqui ó, tem óleo de abacate, que meu cabelo ama óleo de abacate, produtos que tem óleo de abacate, meu cabelo ama, porque meu cabelo é seco, né? É um cabelo cacheado, como vocês já sabem, eu já compartilhei aqui com vocês. Quando eu lavar e vir mostrar pra vocês, vocês vão ver como ele é cacheado. Quem ainda não viu. Meu cabelo cacheado, ele é seco e ela tem óleo de abacate, porque meu cabelo ama óleo de abacate e tem manteiga de carité, meu cabelo também ama manteiga de carité. Então tem duas coisas que meu cabelo ama, que é abacate e manteiga de carité. Então por isso que me chamou bastante atenção essa máscara e ainda bem que eu amei, né? Minha experiência com ela foi muito, muito, muito boa. Aí quem fala na máscara, né, como uma mistura de abacate e manteiga de carité nutre seu cabelo por dentro e por fora. Abacate, cheio de nutrientes e rico em vitaminas. Manteiga de carité, conhecida por suas propriedades hidratantes e nutritivas e por deixar o cabelo suave, flexível e com menos frizz. Ele fala que ela também tem ação condicionante. Então só coisa boa aqui pra essa máscara e... E eu já falo já no início de vídeo que ela foi muito, muito boa. Aí ela cumpriu tudo que ela promete pelo preço, pelo custo-benefício dela. Ela é muito maravilhosa, viu? Eu amei mesmo. Aí aqui eu achei bem legal que eles colocaram... Aqui no rótulo, né, pra quem não sabe o que o cabelo precisa, como que o cabelo é. Então tem um testezinho aqui que eles colocaram no rótulo pra você saber, pra você ter um diagnóstico do que o seu cabelo precisa. Eu já sei o que o meu cabelo precisa. Meu cabelo precisa de bastante nutrição e bastante hidratação. E de vez em quando ele precisa de uma reconstrução. Mas a base do tratamento do meu cabelo é na nutrição e na hidratação. E o tempo de ação dessa máscara, gente, é muito boa. É que ela é muito rápida. Três minutos apenas. Ela já fez. Ela já fala que ela já é o suficiente pra ela cumprir, pra ela agir no cabelo. Então um ponto positivo também pra essa máscara é o tempo, né? Ela só precisa de três minutinhos no cabelo. Então vamos lá. Eu vou lavar meu cabelo e vou aplicar a máscara. E vou esperar três minutinhos e volto aqui pra falar com vocês. Pronto, gente. Já lavei o cabelo. E olha como ele tá maravilhoso. Olha pra ele esse cabelo. Olha que eu nem apliquei ainda o levinho que eu vou usar. Ele tá muito bom. Deixa eu dar uma secadinha nele enquanto olha. Tá muito maravilhoso, gente. Eu amei. Eu amei essa máscara mesmo, de coração. Me surpreendeu a qualidade dela com o preço dela. Agora, gente, pra finalizar esse cabelo, eu vou usar o meu leso mágico da Lovell. Eu vou aplicar ele em todo o cabelo. Como meu cabelo é cacheado, vocês estão vendo? A raiz é bem cacheadinha e eu vou secar e vou fazer chapinha. Então daqui a pouquinho eu venho mostrar o resultado final pra vocês com ele finalizado. Esse cabelo finalizado. Com essa máscara da Seda, que é a máscara de nutrição. Eu amei essa máscara, gente. Eu sinto muito boa mesmo. Olha o brilho disso aqui. Olha o escândalo desse cabelo. O brilho desse cabelo. Muito bom. Eu amei, amei, amei. Não cansa de falar que eu amei, né? Quando o produto é bom, a gente tem que falar mesmo. E quando ele é bom e barato, melhor ainda. Agora eu vou secar, gente. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Prontinho, gente. Sequei o cabelo e fiz chapinha. E olha que maravilhoso que tem esse cabelo. Olha o brilho desse aqui. Ele tá muito lindo. Eu amei essa máscara, gente. Deixou um brilho, uma hidratação, uma leveza no cabelo, sabe? O cabelo ficou muito, muito, muito bom. Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês. Olha que maravilhoso que ficou esse cabelo. Olha que lindo. Eu amei o resultado. É a terceira vez que eu tô aplicando essa máscara no meu cabelo. E sempre fica assim. Muito incrível. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado dessa minha resenha, dessa minha partilha com vocês, da minha experiência com essa máscara de nutrição da seda. Muito boa mesmo. Eu amei, amei demais de paixão. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, gente, com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.